Olá meu povo, PEC da reforma na veia. É isso que a gente vai ver agora. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser compartilhado para outras pessoas. Tudo bem? Vamos lá gente, olha só. Nessa 16ª alteração que a gente está vendo, a gente vai conhecer o artigo 201A. Não existe precedente na redação atual da Constituição e eles estão criando. Esse aqui é o famigerado artigo que fala sobre a capitalização, essa previdência de sistema de capitalização. Vamos conhecer, vamos ler. Olha só, artigo 201A. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal instituirá novo regime de previdência social organizado com base em sistema de capitalização na modalidade de contribuição definida, de caráter obrigatório para quem aderir, com a previsão de conta vinculada para cada trabalhador e de constituição de reserva individual para o pagamento de benefício, admitida a capitalização nacional, vedada a qualquer forma de uso compulsório dos recursos por parte do ente federativo. Ok gente, vamos ler agora, interpretando mais ou menos. Olha só. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal. Essa lei não existe ainda. A gente não sabe a regra do jogo, já falei isso aqui já nos últimos vídeos, já expliquei essa situação dessa lei complementar. No primeiro vídeo a gente já fala sobre ela, inclusive dá o conceito. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal. O governo vai fazer essa lei que ainda não existe. instituirá novo regime de previdência social. O que a gente tinha, quem está estudando aí com a gente vai lembrar. Está lá, regime geral de previdência social. Por que regime geral de previdência social, gente? Porque lá no artigo 194, fala o seguinte, que a sociedade, olha só, a Seguridade Social compreende, colocando aí, ó, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, quando ele coloca isso aqui, gente, está colocando o seguinte, da sociedade, por isso que é ainda regime geral de previdência social. O trabalhador ajuda, a empresa ajuda, a União ajuda, porque tem impostos como Piscofins, por exemplo, que vai para a previdência social. Então, todo mundo ajuda. É um conjunto integrado de ações, ok? Só que o que ele está colocando agora aqui? Regime de previdência social. Sai o geral. Ou seja, ele está querendo dizer, olha, esse negócio aí de empresa e a União ajudar, acabou. Agora é individual. Vamos lá, ó. Organizado com base em capitalização. Banco. Isso vai para o banco. Na modalidade de contribuição definida. O que é contribuição definida? Você sabe quanto você paga por mês, mas você não vai saber quanto você vai receber ao final. Isso vai depender da capitalização. Tudo bem? Vamos lá. De caráter obrigatório para quem aderir. Com a previsão de conta vinculada para cada trabalhador e de contribuição de reserva individual para pagamento do benefício. Vai ser aberta uma conta e aquele dinheiro que fica ali nessa conta vai ser a sua reserva individual. Hoje não é assim. É uma reserva coletiva. Por que o servidor público contribui, mesmo inativo? O princípio da solidariedade. Por que o trabalhador, quando volta, qual foi a decisão do STF para julgar a improcedente da desaposentação? O princípio da solidariedade. Você não contribui para ter um benefício. E sim você contribui para o sistema, para o regime geral, que é a base. A base de proteção social. O regime geral de previdência social que a gente tem hoje, gente, não está ligado a uma política econômica em si. E sim a um princípio, a uma política social que foi construída lá em 1988. É essa a questão. Se cria uma rede de proteção onde o trabalhador, a empresa, os impostos, a União. E todo mundo contribui para se criar uma teia, uma rede de proteção social básica. É isso que se cria. E essa reforma da previdência está querendo destruir e acabar com esse sistema de proteção social trazida pela Constituição de 88. Isso é inconstitucional. Mas, vamos lá. E aí entra o seguinte. Tudo bem, Giovanni. Se for capitalização, e aí é onde eles mentem para você, e muitas pessoas não estão sabendo sobre isso. O sistema de capitalização, gente, é o banco. E se tem déficit ou se não tem muitos empregos para recolherem para a previdência e a previdência não tem o suficiente para pagar as aposentadorias, os benefícios previdenciários, A União ajuda, porque ela se beneficia também quando ela faz lá a desvinculação de receita da União. Quando ela pega muitas verbas, muitos valores do INSS para pagar suas dívidas externas. O que ele quer desvincular ainda mais para pagar mais dívidas externas e os bancos. Então, só que agora com esse sistema de capitalização e com sua reserva individual, vamos supor que daqui a 20 anos esse banco quebra. Quantos bancos nos últimos 20 anos você viu quebrar? Vamos lá. Nacional, Banco Santos, HSBC. Vamos falando aí. Quantos bancos você já viu quebrando? Certo? Unibanco. Então, imagine juntando com outros também, fazendo a fusão. Então, olha só, olha só, o banco quebrou onde estava toda a sua reserva individual. Olha só, aí você faz o quê? Você vai para, abre um pedido e fala, União, agora eu quero receber porque eu contribuí lá no banco que você mandou eu contribuir que agora quebrou. Aí você fala, olha, infelizmente eu não posso te ajudar. Você já lia a Constituição? Claro, eu li. Eu vi as mudanças que você fez na Constituição. Mas eu acho que você não leu o 202 parágrafo terceiro, porque eu não mudei. Olha o que diz o 202 parágrafo terceiro. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União. Estado, Distrito Federal e Município. Olha, eu não posso botar dinheiro aí não. Você vira. E aí vai um monte de velhinho fazer igual estão fazendo no México, na Colômbia, no Chile. Vão se matar. É isso aí, ó. É isso aí. Essa é a última pá de carro. Depois disso daqui a gente vai ver o Luas ainda. E depois é um finalzinho aqui do que eles estão mudando na Constituição. Mas é isso, sistema de previdência social, sai o regime geral, ou seja, é só você. A União, as empresas, a sociedade acabou. Ele está rompendo um pacto social criado na Constituição de 88 e está criando a capitalização. Vai encher os bancos de dinheiro. Depois disso daqui, em 10 anos, qualquer banco quebrando, leva esse dinheiro para onde se quiser. E quando você for querer pegar teu dinheiro, já era. Porque nem a União pode te garantir. Artigo 202, parágrafo 3º. É isso. Espero ter ajudado. Aguardo aí a opinião de vocês. Eles estão mentindo demais. Demais, demais, demais. Quem está aqui comigo conhecendo toda a PEC da Reforma vai saber do que eu estou falando. Estão mentindo para você. Mas vem essa maioria. Então, é um processo democrático. Se a maioria decidir que é assim, assim será. Eu estou aqui para fazer a minha parte. Espero estar esclarecendo. Algumas pessoas, o que eu ganho com isso, cara? Nada. Eu não sou advogado. Eu não sou político. Eu não estou de lado nenhum. Eu só quero ajudar e orientar. É só você ver meus vídeos aí. Eu só quero ajudar. E eu não estou aqui querendo pegar a lado de ninguém. Só que isso aqui é um massacre. Então, não vou fazer o quê? A gente está aqui informando. Cabe a cada um de nós buscar esclarecer. Abre os olhos ainda de quem não sabe. Mas não adianta. Por mais que a gente fale aqui também. O cara vai lá, faz uma emenda. Favorece um político. Favorece outro. Libera dinheiro. Dá cargo. E o negócio anda. A verdade é essa e sempre desde Roma é assim, né? Mas é isso aí, gente. Um grande abraço, viu? Até nossos próximos vídeos. Tchau.